Fala aí galera, pessoal estamos aqui no Twitch.tv, já é a terceira vez que eu faço essa introdução aqui, porque, bom, durante a semana eu acho que dá mais certo gravar, fazer live e aí depois mandar live para o YouTube, pelo menos eu não tenho que renderizar e depois upar, né, é muito mais fácil, né, eu perco um pouquinho em termos de, eu saio perdendo em termos de talvez um pouco de qualidade, né, ou muito até, perco qualidade e também perco que eu não vou poder ficar fazendo corte e tal, mas por outro lado eu vou ganhar no sentido de que eu vou conseguir produzir mais vídeos, vai ser um negócio ao vivo e vai ter a interação do pessoal, né, então vai ser mais legal, né, eu acho, vamos ver como vai rolar isso. Psycomando, já tem, eu tenho uma dúvida, o que é aquele espartano que tem na sua foto de perfil e do Twitch? Ah tá, eu já explico. João Noé, bom dia, boa tarde, boa noite. Fala aí, João, beleza, cara? Aquele espartano Psycomando, ele é um herói, tá? Na verdade, assim, eu redesenhei o meu louco, né, na verdade eu tava usando emprestado a imagem do Ultra 7, tá, que aquela seria o perfil do Ultra 7, mas aí eu resolvi não ficar usando a imagem do Ultra 7 e achei melhor criar a minha própria imagem, né, e aí inspirado no logo do Ultra 7, eu acabei criando esse novo logo, que é o logo atual, né, então a gente tem que imaginar ele como um, ah, como um alienígena, né, fala aí Hex Gamer, beleza, cara? Da Fallon, a gente tem que imaginar aquele logo como um alienígena, né, já tem putz alienígena, ou seja, um cara que tá muito ligado aí ao espaço, ao universo, é mais por aí, né? Bom, pessoal, então tá falando, né, o que que eu quero fazer? Eu vou começar, eu vou fazer um experimento, tá, vou começar a fazer lives, vou tentar fazer todos os dias, tem dia que não vai dar, né, sei lá, quando eu não tiver trabalhando até mais tarde, eu vou tentar fazer, né, e mandar pro YouTube. Quer dizer, aí vai rolar o que? Vai rolar Space Engineers e vai rolar Kerbal Space Program, né, mas cara, como falei, o lance é que vai ser ao vivo, né, não vai ter edição, a qualidade dos vídeos vai cair um pouco, porque na verdade eu não posso streamar com muita qualidade, senão a galera não consegue assistir, e é por isso que fica com a qualidade reduzida, tá? Então estamos aqui na colônia marciana, Carl Sagan, né, e vamos lá, vamos ver o que 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 a gente, o que que nós vamos fazer hoje, tá? Hoje eu pensei, é, no episódio anterior, nós fizemos aqui o rato de duas cabeças, né, o mouse com duas cabeças, ou seja, agora eu já posso receber alguém aqui e a gente, como se diz, a gente vai poder viajar com o mouse sem perigo de dar bug, eu acho, né, menos bug, Igor Jesus, você devia aumentar esse barraco, tipo, bom, enfim, vamos lá. Pessoal, eu, como eu vou tá, é o seguinte, ó, vamos lá, vamos estabelecer umas regras, até pra eu não me estressar, porque se eu me estressar, né, com alguns comentários, aí eu acabo perdendo a vontade de fazer lives, tá? Então, eu vou começar a ler só os comentários que forem pertinentes ao jogo, comentários, assim, tipo, umas brincadeiras nonsense, esses eu não vou ler, né, aí vocês conversam entre vocês aí, tentem manter um bom ambiente aí no chat, né, e vamos lá, vamos ver no que dá, né, então eu vou ter bastante critério no que eu vou ler, e vocês também, acho, né, se vocês querem que eu leia o comentário de vocês, tentem fazer comentários mais pertinentes ao jogo, ou o que a gente tá fazendo, né, comentários muito bobinhos, assim, desculpa falar isso, mas eu não vou tá lendo, tá, galera, nós vamos tentar elevar o nível aí do, da live, né, vamos ver se a gente consegue, né, girador de oxigênio, eu vou ligar, eu tenho que focar no jogo, tá, eu vou focar mais no jogo, e aí conforme eu for tendo tempo, aí eu vou vendo aí o que vocês estão aprontando no chat, né, mas eu vou focar mesmo no jogo, eventualmente a gente coloca alguém pra participar da live e tal, e aí a gente vai indo, né, cara, bom, o que eu quero fazer hoje, cara, eu quero fazer com que, ah, e eu tô, como eu falei, né, comentários pertinentes ao jogo, eu faço questão de ler, porque inclusive eu vou precisar da ajuda de vocês, né, pra gente fazer as coisas, aqui os planos da base, e assim vai, né, mas comentários pertinentes, né, bom, o que eu quero fazer é o seguinte, eu quero criar um sistema de painéis solares, é, móvel, né, que rotacione, né, que eu possa, é, quando o sol tiver, sei lá, num ângulo, vai, tipo nesse ângulo aqui, que eu consiga girar esse painel, né, eu quero tentar fazer isso, né, eu não sei se vai dar, vamos lá, vamos fazer um teste, bom, primeira coisa que nós vamos precisar, é, nós vamos ter que produzir um rotor, Mendes SVS, bom, vamos lá, ele falou que vai esperar pra ver no YouTube, deixa eu ver aqui, é, produção, vamos lá, eu quero, eu quero produzir um rotor grande, e um rotor simples, né, não precisa ser um rotor avançado, é somente pra girar mesmo, vamos ver se eu, se eu tenho já, os recursos necessários, ó, que parece sim, vamos lá, quem tiver problema com, com lag na live, tenta usar o VLC, aplicativo que ajuda, vocês a conseguirem, assistir as lives, né, olha, já tenho peças aqui pra fazer, um rotor, então, vamos lá, primeira coisa, né, é, desfazer esses painéis aqui, vamos lá, vamos começar, vai, então, é isso, galera, vamos ver se a gente consegue voltar os velhos tempos, né, aquele tempo em que eu fazia live direto, vamos ver se rola, o nome do aplicativo é VLC, tá, você baixa e ele te ajuda a assistir as lives sem lag, isso aí é uma, uma dica de um, de um inscrito, ai meu Deus, ai caraca, velho, dica de um inscrito, eu não sei, eu nunca usei, na verdade, mas aí ele deu a dica, falou que é bom, que pode usar, que ele garante, caraca, onde ficou a peça lá, hoje é segunda-feira brava, né, galera, dia de trabalho, mas eu cheguei aqui com vontade de jogar, né, meu, acho que não precisa andar com tantos hidrogênios, né, pessoal, porque é o VLC Media Player, dá uma pesquisadinha aí, descobre aí, parece que ele te ajuda a assistir a live sem lag, ele deve fazer tipo um buffer, né, ele deve fazer um pequeno buffer de maneira que você não fique com lag, né, estamos aqui, estamos vivendo em paz com os piratas, porque nós temos cerca de 4 quilômetros que nos separam entre a vida pacífica e a vida de violência e guerra e morte e tristeza, será, galera, será que nós vamos conseguir fazer lives aí todos os dias? Será que o bom e velho já tem muitos e vai conseguir? Eu preciso, eu preciso ter paciência, eu posso deixar o povo, tem um povo aí que estressa, tem um povo doido, mas é legal, vai dar certo, galera, eu tenho bastante... Tô bastante animado, assim, com essa ideia que vai dar certo. Cara, eu não queria, pensando bem agora, eu não queria fazer... Eu não quero fazer a base do painel solar com essas paredes interior aqui não, hein. Hacks Gamer, já tem putz, filósofo. Igor Jesus, diplomacia sempre, é isso aí, velho. Vocês estão me ouvindo bem? Tá rolando aí a trilha sonora do próprio jogo, né, então... Eu espero que vocês estejam curtindo. Galera, vamos começar aqui a fazer os planos aqui do painel solar. Deixa eu ver, o que eu vou usar como base? Sim, tem que ser alguma coisa... Não quero alguma coisa quadrada, eu queria alguma coisa cilíndrica, né, pra fazer a base do painel. O que nós temos aqui? Nós temos o próprio tubo, que é mais ou menos cilíndrico, ainda assim não é, né? Fala aí, Alex, beleza, cara? Vamos lá, então. Alex Gplays. Então, galera, vamos ver como é que eu vou fazer aqui. Eu poderia... Eu poderia usar esse pilar, né? Aí lá em cima... Eu poderia usar o pilar no começo? Vamos ver se rola. Eu quero preto. Preto é legal, fica mais da hora. Pois é, né? Você quer comprar o jogo e não sabe se roda no seu PC, então. É, se você conseguisse... Né? De alguma maneira, testar antes de comprar, seria melhor, né, cara? Ou então eu tenho uma ideia. Putz, tenho uma sugestão pra você, Psy. A Steam, o que eu preciso aqui? Tubo pequeno de aço. A Steam, ela te dá uma opção de você comprar um jogo e aí depois de, sei lá, um ou dois dias, e uma vez que você não jogou por muito tempo, tipo, você não pode, por exemplo, ter jogado por mais de uma hora, ou duas horas. Você precisa se informar, né? Aí se você comprar e ver que teu computador não aguenta, você pode pedir teu dinheiro de volta pra Steam. Aí eu não sei exatamente como funciona. Ou ela coloca como crédito pra você, né? Deixa lá o teu dinheiro ficar lá pra você gastar com outra coisa. Ou acho que ela devolve o dinheiro. Eu sei que ela tem esse recurso, tá? A Steam tem esse recurso pra te ajudar, né? Caso você não saiba se o jogo vai ou não rodar. Então tem só isso. Tem essa opção, cara. Aí eu mesmo já fui reembolsado, já. Eu comprei um jogo uma vez e eu não gostei do jogo. Não fluiu. Aí eu pedi reembolso. Aí eles me devolveram o dinheiro. Então é isso aí, tá vendo, cara? Pode fazer sim. Pode comprar, ver se roda. E se não rodar... Pega o seu dinheiro de volta. Fala, Mate Brasil! Finalmente, hein? Até que enfim você conseguiu pegar uma live. Igor Jesus, usa a base, uma base cônica. E o resto cilíndrico. Tem uma base cônica? Mas o que é usar... Fala as peças, cara. Tipo, o que é cilíndrico? Eu não tenho nada cilíndrico aqui, velho. A única coisa que eu tenho cilíndrico, na verdade, eu tenho... Eu tenho, por exemplo, o pistão. Mas nada, na verdade, é muito cilíndrico. Tenho também tubos. Olha, eu tenho os tubos transportadores, mas eles todos são meio quadradinhos, assim. Não tenho nada. Bom, exceto, talvez, eu poderia fazer... Ah, isso não vai dar certo. Vamos lá. Deixa eu ver... Aqui já subiu bem, né? Ah, eu estou... Lógico que... Nossa, velho, eu estou esquecendo. Pô, velho, eu estou esquecendo. Tá, eu só estou esquecendo o mais importante, né? Que é por isso que a gente... Precisamos colocar o... O rotor aqui, né, velho? Ah, já tem fogo esse rotor. Um rotor. Isso, garoto. Vamos colocar esse rotor aqui. Vamos ver se isso vai dar certo, né, cara? Não dá certo, velho. Porque aí depois eu vou querer colocar no meio... Aí não vai existir meio nesses quatro triângulos redondos que você está sugerindo. Placa de aço. Entendeu? Não vai ter meio. Se eu colocar quatro triângulos redondos, eu vou ter um círculo. Mas eu não vou conseguir colocar nada no centro desse círculo, porque eu vou ser quatro peças. Manjou, velho? Sentiu o drama? Vamos lá. Opa! Daqui a pouco amanhece. Fica mais bonito. E agora? Tubo grande de aço. Oh, meu Deus. Eu não sei quantos que precisava, hein? Deixa eu fazer no dez. O que? Eu fiz e não... Eu fiz e não peguei, droga. Ei, não. Ah, são vinte e quatro. Nossa, vinte e quatro tubos. Na verdade, a gente já tem seis. Eu mandei fazer quantos? Dez? Dezesseis. Estão mais dez. Ah, o que eu estou fazendo? Manda fazer logo vinte, velho. Morte Brasil foi o que no final do ano vai comprar um PC para a gente jogar Space Engineers. Vamos para a Morte. Vamos para que uma hora aí a gente... Que eu abra aí o meu save para a gente jogar junto aí. Não só você, mas outros inscritos também, né? Olha aí, ó. Ah, aí, ó. Agora eu consigo... Deixa eu... Espera lá. Vamos ver se não tem um arremate aqui. Deixa eu ver. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Para ficar mais bonito. Não. Acho que é isso mesmo. Então, vai o... Vai o pilar mesmo aqui no centro. Deixa eu ver o tamanho que ficou. É, já está bem alto, né? Alto o suficiente de pilares. O Igor Jesus está sugerindo uma base piramidal e o corpo de tubos. Ixi, o oxigênio está acabando. Uma base piramidal. Ah, caramba. Piramidal. Quando você fala piramidal, já vem logo na minha cabeça que eu vou gastar mais material fazendo uma coisa piramidal. Já não me pareceu muito boa. Essa é a ideia. Mesmo que eu possa não ter entendido direito, né? Bom, agora vamos pegar material para fazer os painéis solares. Aliás, é. Vamos colocar dois painéis solares e a gente já testa... Ah, e vamos ter que fazer também um painel de controle, tá? O que eu vou precisar para fazer esses painéis, hein? Vou descobrir, né? Vamos lá. Quero isso aqui bem alto. Ainda bem que eles não colocaram um sistema de tempestade de vento aqui, né, cara? Se tivesse tempestade de vento aqui, aí a gente estava no sal, velho. Aí estava ferrado. Então, galera, dessa forma a gente vai ter mais lives, né? E vamos ter também mais conteúdo para o YouTube, né? Para o canal do YouTube lá. Então, vamos ter mais vídeos, vamos ter lives. Porém, os vídeos vão ter uma qualidade inferior, né? Mas eu estava analisando lá os últimos vídeos que eu postei, de live, e cara, eu não achei tão ruim a qualidade não, para falar a verdade, viu? Até que eu gostei. Então, assim, bem razoável, dando para ler, estava dando para ler lá o nome das peças, tudo bonitinho. Então, uma vez que dá para ler o nome das peças, é bom que a pessoa que está assistindo consegue acompanhar melhor, né? O que está acontecendo. Então, eu falei, meu, se dá, é muito mais... É, eu consigo colocar mais vídeos, né? Então, para quem gosta dos vídeos, vai ter mais conteúdo. Vai ter conteúdo até demais, eu acho. É, eu vou procurar ler só o primeiro nome de vocês, tá, galera? Tenta fazer uma nave para começar a ir fora do planeta. Calma, Rex, uma coisa de cada vez. Mate Brasil, você tem aquelas calculadoras de engenheiro? Veja bem, eu não sou engenheiro, Mate Brasil. Na verdade, eu trabalho no escritório de engenharia. Porém, a minha profissão é de designer gráfico, tá? É, né? O cara formado nas artes gráficas, né? O cara, enfim... Eu posso, por exemplo, poder trabalhar no... Diagramando revista, diagramando jornal, produzindo apresentações impressas, esse tipo de coisa, né? Mas eu trabalho numa empresa de engenharia. Então, eu tenho muito contato com engenheiros. Sem muita coisa que engenheiro sabe, porque eu já estou lá já há 16 anos, né? Então, muita coisa eu já aprendi, né? De engenharia. Mas eu não sou engenheiro, tá? Só para ficar claro. Eu trabalho numa empresa de engenharia. Olha, galera. Só para a gente testar. Agora, aqui nós vamos colocar um painel aqui, tá? Uma vez me perguntaram, eu falei que trabalhava no escritório de engenharia, né? Eu era bem engenheiro, né? Ou se eu falar em engenheiro, logo eu já corrigi, né? Para não ficar... Eu só não quis querer dizer alguma coisa, mas enfim. Olha, aqui, ó. Eu estou pensando em colocar um painel aqui, ó, galera. Acho que poderia ser assim até. Olha que legal, hein? Deixa eu ver aqui. Não, aqui, ó. Ele poderia ficar de cabeça para baixo. Eu preciso de computador e componente de construção. Vamos lá. E o que mais? É, bastante componente de construção e computador. Conteúdo não quer demais? É isso aí, mate. Catavente solar. Vamos ver o que vai virar isso, cara. Então, eu precisava disso aqui. Space Higienist também é um excelente exercício para a memória, cara. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu trocar esse tubo por esse aqui. Você acaba tendo que exercitar bastante a memória. Esse negócio de lembrar o que é que você precisar. Vai, ó. Computador, cara. Computador, velho. Ó, cá. Produção. Muito bem. Mate Brasil. Se eu vi aquele jogo que mandei, não, velho. Não. Não tive tempo. Estou enrolado com outras coisas. Inventário. Para falar a verdade, eu já tenho um jogo demais, né, gente? Para tocar. Na real, eu realmente não toquei. Tem um jogo que eu estou de olho aí. Além do No Man's Sky, né? Que eu já comprei, que eu já falei para vocês. Tem um outro jogo aí. Que é alguma coisa colônia? Não sei. É um que você joga cinco players. E cada um cuida de um setor da nave. É uma nave espacial. Para jogar até cinco players. Então, tem o comandante. Tem o oficial... O engenheiro. Tem o oficial médico. O cientista, acho. Tem o... O oficial de combate, né? Que vai... Opa! Tivemos aqui um follow. Tem que ser rápido. Pede Ferrari. O GBJ. O GBJ. O GBJ. Vem aí te dar o joinha. Seja bem-vindo ao canal, cara. É manual aqui, velho. É que... O esquema aqui é complicado, velho. Qualquer hora eu explico para vocês. Bom, temos um rotor, tá? Bad Ferrari. Bom, vamos lá, galera. Eu tenho que equilibrar a tensão. Meu Deus, meu Deus. E agora, quem veio? Ah, Everton ZTX. Agora está seguindo. Vou seguindo aqui no... No tweet, né? Vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, ó. Esse aqui vai para a direita. Esse aqui vai para a esquerda, tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer isso, né? Então, vamos lá. Rotor. Então, vamos lá. Como é que eu vou fazer? Sim, não. Inverter. Ok, inverter. Deixa eu pensar. Como eu vou fazer isso, hein? O primeiro botão é para inverter. Aí, os botões... Os outros botões... Deixa eu ver. Não, ele vai ter uma velocidade fixa e um botão para inverter. Ah, e tem que ter um botão para parar. Então, espera lá. Deixa eu ver se existe... Um botão de... Ai! Não, o que eu fiz? Deixa eu ver se tem um botão de parar. Ai, droga! Aumentar... Diminuir... Eu poderia colocar um aumentar e diminuir, né? Acho que resolveria. Então, vamos aqui. Deixa eu pensar. Aqui é... Torque... Aqui, velocidade, né? Diminuir velocidade... E aqui, aumentar velocidade. E aqui, nada. Tira. Sai daqui. E aqui, inverter. Vamos ver como é que é isso. Então, por exemplo... Ei! Meu Deus! Hex Gamer! Mito! Seja bem-vindo, cara! Então, espera lá. Aqui não deu certo, né? Aqui é... Meu Deus do céu! Bate, Brasil! Todo mundo quer ganhar o joinha do GVD. Como assim? Aqui tá o 1 e o 2 tá ligado, porra. Por que que não aparece o botãozinho ali? Deixa eu ver. Ah, deixa eu pensar. Ah! Eu tô na inverter. Ah, tá. Entendi. É o contrário, gente. Esse aqui que... Deixa eu ver. Diminui. Perfeito. 1 diminui, aqui aumenta. E aqui inverte. Então, vamos supor. Vou colocar aqui... Aumentar a velocidade. Yeah! É. Tá girando muito rápido, pro meu gosto. Cadê o sol? Então, como é que funciona isso aqui? Eu sei que o sol tá nascendo lá, né? Então... Então, a princípio... Ai, caramba! Eu acho que vou ter que fazer isso com controle remoto, galera. É... Vai dar mais certo com controle remoto. Deixa girando que nem o... O helicóptero e vamos fazer um controle remoto, tá? Vamos precisar controlar isso aqui com controle remoto. Ih, cara! Então, vai envolver... A gente vai ter que criar aqui um controle remoto e uma antena, galera. Mas deixa eu parar isso aqui, vai. Pra ele poder, pelo menos, receber um pouquinho de eletricidade. Aqui tem que arrumar o nome da live. Por quê? Deixa eu ver. Obrigado. Deixa eu checar aqui. Droga! Essa GeForce... A GeForce tá me sacaneando, velho. Deixa eu ver. Obrigado aí. Sempre me ajudem, galera. Nessa hora é muito importante. Space Engineers. Ou Space Engineers. Esse é o episódio número 3. Quem foi que deu a dica aí? Quem foi que avisou? Obrigado, cara. Obrigado a você que me avisou. Deixa eu ver aqui o timer também. 29 minutos de live. Então. Vamos parar isso aqui. Aqui. Eu não sei o que que eu apertei. Deixa eu ver. Diminuir. É. Beleza. Tá naquela direção. O que eu tava falando é o seguinte. Eu preciso colocar na estação controle remoto e uma antena. Então vamos mandar fazer as duas coisas. E eu não sei se a gente vai ter recursos pra tanto, hein? Blocos grande. É um bloco grande. Eu quero controle remoto. Que bom que não tá precisando de tanto material. Olha o sol, cara. Olha que legal, velho. Nossa. Olha isso, gente. Olha o sol. Caraca, velho. Que da hora. Seja bem-vindo, sol. Legal, legal. Calma. Desconcentra depois. Vamos lá. É... O que eu quero? Sim. As peças pra fazer... Meu, muita coisa. Não tá cabendo as coisas aqui, velho. Eu acho que isso aqui tá ocupando espaço. Isso. Vamos tentar fazer um controle remoto. Pra gente poder operar aquilo ali remotamente, tá? Também quero fazer sensores pra poder abrir automaticamente isso aqui. Preciso colocar um controle remoto nessa base. Vamos colocar um controle remoto. Preto. Pode ser preto. Começar a ter umas coisas pretas aqui também. Não só coisa... Aqui é pra fazer o upgrade da refinaria, mas... Eu acho que... Eu não vou fazer esse upgrade tão cedo. Vamos lá. É... É porque... Quando... Eu aciono... A placa NVIDIA pra capturar, né? Porque captura direto da placa. A placa NVIDIA, né? Se conecta com o Twitch e... E coloca esse título, velho. Aí eu tenho que lembrar de mudar. É sempre assim. Galera, agora vamos fazer... Antena, cara. Produção. Bom, antes de... Antes de... Mandar fazer antena, vamos fazer diferente, vai. Vamos gastando as peças que a gente tem aqui, né? Cara, essa antena, obviamente, vai ter que ficar... Quer dizer, onde toda antena fica normalmente, que é no... Na parte de cima da base, né? Vamos ver onde vai ficar essa antena. Para você poder utilizar o controle remoto, você precisa ter uma antena na sua base, no seu veículo. Energy low. Ah, energy low. Vou entrar aqui, velho. Carregar a energia. Olha, a energia tá subindo. O sol não ganhou joinha. Vamos lá. Voltando. Olha, olha já onde tá o sol, cara. O tempo passa muito rápido. Isso tem um lado bom, mas também tem um lado ruim, né? O lado bom é que a noite demora menos. O lado ruim é que o dia demora menos. Então, cruel, né? Aqui parece ser um bom lugar para antena, ó. Deixa eu ver. Calma. Só que eu tô curioso, eu não consigo olhar para cima, é isso? Pode só. Eu não sei se é antena. Deixa eu ver. Ah, tá. É, pode ser sim. Vamos lá. Bom, precisamos de tubo pequeno, tubo grande e componentes de rádio. Vamos precisar de 40 componentes de rádio. Cara, esse componente de rádio é o que eu quero ver. A gente vai ter recursos para isso. Ah, acho que sim, hein? Nossa base, elas estão cheias de recursos, cara. Mas eu acho que logo, logo esses recursos vão acabar, hein? Pessoal, não se preocupem, não é obrigado a comentar não, tá? O importante é vocês estarem aí assistindo. Relaxa. Não se preocupe se tá ou não comentando. Aí é um ponto de encontro de vocês, cara. É um momento em que vocês podem aí conversar, trocar ideia, né? De repente surgiu uma amizade aí. Não se preocupe, velho. Uma coisa para dar certo na vida de qualquer um, não pode ter cobrança. Manja, assim, essa pressão. Então, isso nunca é bom, cara. As coisas têm que ser naturalmente. Tem que acontecer naturalmente, galera. Aprendam isso, cara. Naturalmente, tudo que é natural, dá mais certo, dura mais. Manjou? Vai aprendendo aí comigo. Essa aí é de graça, hein? O que dava para fazer é colocar painéis em outro ângulo, aí perde o sentido de ter o rotor, né? Não, não tem aí. Tubo de aço pequeno e tubo de aço grande. Caraca, 40 de um, 60 do outro. Bom, vou fazer, né? 40... Esse aqui. 60 desse. Eu não vou precisar de tudo porque eu já tinha colocado um pouco, mas... Provavelmente sobra um pouquinho. Já tem putz... Hashtag já tem putz unindo as pessoas. Vamos lá. Caraca, tu tem que se unir, velho. Você não vê aí a luta contra o limite da internet? Se não for o povo unido, não, essas poderosas aí, por exemplo, vão passar a mão no nosso dinheiro e vão limitar a nossa capacidade de acesso à informação, né, cara? E só o povo unido mesmo que conseguiria, consegue resolver, né? Uma pressão aí que a gente está fazendo para tentar impedir, né? Esse grande golpe aí contra o povo brasileiro, né? Querem pôr limite à internet, né? Que coisa mais sem cabimento, né, velho? Hex Gamer, mito, charqueada, longe. Olha, louco. O que vocês estão falando? Vamos lá. Terminando aqui a antena, galera. Essa base aqui não é a base... Vamos dizer assim, a base... Eu quero fazer uma colônia aqui, cara. Você não está entendendo. Aliás... Ah, eu já dei nome na base, né? Eu dei nome para a base? Não, eu não dei nome para a base. Vamos lá. Ai! Ai, por falar nisso, falta uma estação de controle para a base, hein? Ai, meu Deus, mais essa? A gente já vai resolver... São muitos problemas para resolver. A gente já vai resolver o problema... Problema do painel solar. Deixa eu ver se eu consigo dar um nome para essa base. Tá aqui, ó. Pegar o GPS. Vamos copiar isso aqui, ó. Colônia Marciana Carceiga. Então, aqui, informações. E vamos colocar esse nome na base. Beleza. Agora... Beleza. Ok. Agora, vamos ver como é que vai funcionar isso aqui, ó. Para quem não manja de Space Engineers, vou ensinar uma coisa. O personagem... Você tem que imaginar que o personagem, né? Esse rapaz aqui... O traje dele é ultramoderno, né? Então, o que ele leva no traje dele, né? Ele leva... Ele tem um rádio, né? Um comunicador, né? E esse rádio, ele tem um... Um alcance de transmissão de 200... 200 metros. Olha lá. Olha ali à esquerda, né? Tem ali, ó. State, Helmet, Vida, Jetpack. O penúltimo item é rádio, 200 metros. Quando eu aperto O, eu desligo o rádio, né? Então, rádio de fusão. Ligado e desligado. Então, você tem que ter certeza que o rádio está ligado. Uma vez que o rádio estiver ligado, aí você vai apertar K. Se a tua base tem uma antena, né? E tem um controle remoto, com esse rádio que você tem, você consegue controlar a tua base. Então, vamos lá. K. Você vai selecionar aqui o objeto ao alcance da tua antena. No caso aqui, a antena do personagem, o rádio dele, sei lá como é que eu vou chamar isso, né? Consegue se conectar, controlar remotamente a colônia. Por quê? Porque ela tem um controle remoto e tem uma antena. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou... Na verdade, isso aqui já basta para mim. Então, vamos lá. Onde está o sol? Olha, o sol... O sol está nessa direção, né? Na verdade, curiosamente, o painel já está na direção certa. Mas, se eu quisesse rotacionar ele remotamente, eu viria aqui. Eu posso fazer uma coisa para ficar mais fácil também. Então, em opções, jogo. Vamos deixar esse menu aqui ainda mais transparente. Agora sim. K. Colônia. Vamos pegar aqui rotor. E vamos girar ele, né? Vamos pegar aqui velocidade. Vamos colocar aqui... Eu quero que ele gire bem devagar. Olha lá, 0.5. Aí, ele começou a girar. Remotamente, você controlou lá. Bom, então, está girando, né? Como é que eu sei qual é o momento certo de parar? Eu tenho... Bom, primeiro, né? Eu vou ficar em um ângulo aqui certo. Em instantes, o painel vai estar na direção certa. E eu tenho que estar pronto para mudar aquilo lá, né? Deixa eu ver. Meu Deus, onde que está aqui o negócio? Rotor. Estou olhando aqui atrás, galera. Pronto, agora ficou menos transparente. Mas é mais ou menos isso, né? Vou colocar 0. Ó, mais ou menos... Aqui. Beleza. Tá bom. Não está. Mais ou menos. Não, não, não. Não está. Tem que girar mais. Tá, tudo bem. Bom, vocês entenderam, né? Agora vamos terminar, então, de colocar. E depois eu vou... Cara... Esse dia está passando muito rápido. Vamos continuar colocando aqui. Fizendo os painéis aqui. Vamos lá. Vamos fazer mais isso aqui. Agora vamos lá. Pânel solar, 6. Preciso de... Componente de construção. Ixi, cara. Preciso de um monte de coisa, na verdade. É... O lance da live... É legal? É. Mas não é tão dinâmico quanto o vídeo editado, né? Obviamente, né? Aquela história. No vídeo editado, você corta umas partes que... Pior que eu nem... Na verdade, eu nem sou de cortar tanto, né? Então... Acho que vocês nem estranham muito, na verdade. Porque como eu não corto tanto nos vídeos, é muito raro cortar. Quem não entendeu, depois assiste a live no YouTube lá. Porque se eu for parar para ficar explicando, nós não vamos progredir. Então, fica a dica aí. Depois assiste no YouTube. Que você não entendeu. Que não é pro YouTube, né? Aliás... E aliás, galera, vou fazer o seguinte, hein? Vou fazer como eu fazia antes, quando eu gravava live. Para não sacanear com o pessoal que vai assistir os vídeos no YouTube e não deixar... Ninguém tem tempo, durante a semana, de assistir lives de duas horas, né? E eu já cronometrei aqui, deu 45 minutos. Então, a gente vai fazer o seguinte. Pessoalzinho que está assistindo a live, não precisam sair, tá? Eu vou me despedir. Mas é mais para cortar o vídeo, que está com 45 minutos. E aí, na sequência, a gente continua um próximo vídeo, tá bom? Bom... Pessoal do YouTube, que... Deve estar terminando o vídeo. Estou encerrando agora. Para o pessoal do YouTube, hein? Não esqueçam de avaliar o vídeo. Se quiser ajudar o canal, deixe o joinha. Como eu já falei, eu estou lutando para que o canal cresça. Quem sabe, um dia, se o canal pagasse as minhas contas, eu viveria mesmo de fazer vídeos. E poderia fazer vídeos bem melhores. Essa é a verdade, né? Não tem segredo nisso. Por isso que a gente sempre pede aí um like. Porque o like faz com que o YouTube sugir esse vídeo, tá? Pessoal, obrigado a todos. Estou encerrando o vídeo aqui. Pessoal do YouTube, pessoal do Twitch. Aguente aí, a gente já começa mais um. Tchau. Tchau.